Olá, amados! Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutarco e hoje tivemos aí uma grande onda de energia que chegou ao nosso planeta, segundo o site russo aí tivemos uma ressonância Schumann por volta de 31 hertz, mas no site italiano tivemos aí picos de frequência de 400 hertz de power, bom, não vamos dizer que um ou outro está certo, mas vamos dizer que sim, grandes energias estão chegando no planeta infelizmente o site de monitoramento russo às vezes tem falhas, inclusive dá até assim de vez em quando blackouts e sem aparecer as medidas e esse site italiano ele demonstra também às vezes medidas muito altas, não vou dizer que seja literalmente a ressonância Schumann, mas com certeza são também algumas, algum tipo de medida de energia que chega ao planeta de qualquer forma, queridos irmãos, o importante é que essas ondas de energia elas afetam nós, seres humanos, nosso corpo bioelétrico, nosso cérebro bioelétrico e com certeza nos traz algum tipo de sintomas físicos, às vezes muito sono, muito cansaço, entre outras coisas que nós já conversamos aqui no canal Plutarco a grande questão, queridos irmãos, é que nós estamos em uma grande mudança no plano 3D, no plano de terceira dimensão e está acontecendo muitas coisas no plano espiritual, nos planos extra físicos do Criador e lá está havendo uma grande limpeza e muitas vitórias da luz também, consequentemente pois esses remanescentes, vamos dizer, de baixa frequência estão sendo transmigrados para outras regiões como até eu passei um vídeo a vocês no canal, aqui no canal Plutarco, do nosso amado irmão Vital Froze onde ele fala sobre as linhas do tempo e também um reset que já está, que já ocorreu nas dimensões superiores como a quinta dimensão, eu senti até que eu deveria explicar a vocês sobre isso pois muitas pessoas que veem o título, eles acabam julgando o conteúdo sem ver, sem prestar atenção inclusive rapidamente não compreende o que realmente está acontecendo entendam que o que acontece na quinta dimensão, inclusive no plano astral, no mundo espiritual ele reflete ao plano 3D, mas o tempo é diferente como lá no plano extra físico, o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente aqui também, nós só não conseguimos perceber desta forma pois aqui nós fomos condicionados a viver, a entender o tempo de uma forma linear por isso contamos as horas, os dias, os meses, os anos sem entender que nós somos multidimensionais e uma coisa interessante que eu vou dizer a vocês olha meus pássaros aí, porque muitas pessoas ouvem pássaros enquanto eu gravo em determinados horários e algumas pessoas, vou fazer esse adendo aqui no vídeo muitas pessoas gostam de julgar sem ter conhecimento então, você prende os pássaros em gaiola e tudo mais querendo cutucar, vamos dizer assim, irritar a outra pessoa isso acontece muito no dia a dia, sobre qualquer questão mas eu vi comentários que as pessoas estavam lá ah, você prende pássaros, não sei o que, tal, tal, tal e na verdade, os meus pássaros, eles vivem soltos dentro de casa certo? e eu, inclusive, deixo uma porta aberta onde eu costumo sentar, assim, para ver TV na sala e tudo mais e os pássaros têm liberdade se eles quiserem fugir, ir para a rua fazer o que quiser, eles vão certo? porém, eles preferem ficar aqui então, é o livre arbítrio que eles têm de permanecer dentro de casa já tive pássaro, sim que foi embora, certo? e, normalmente, isto até, não é que em tristeza a gente, eu sempre sou liberto sobre todas as coisas em questão de perdas mas, a gente sente falta se, poxa, né tal pássaro, tal a picolina voou e foi embora mas, que ela seja feliz que ela continue vivendo felizmente então, para aquelas pessoas que julgam sem saber meus pássaros ficam livres em casa a porta também que dá para uma sacada também ficar livre e tudo mais outra coisa mesmo se existem para quem não conhece existem pássaros que são criados e tem uma raça como, por exemplo, canário belga eles são criados em gaiolas desde que nascem eles não conseguem viver na natureza eles não teriam vida eles não conseguiam sobreviver então o que eu costumo fazer quando eu vou e passo em alguma loja de pássaros de animais assim eu vejo alguns determinados pássaros como calopsita periquito assim e aquela multidão dentro de uma garolinha pequena eu costumo comprar um ou dois e solto aqui em casa daí quando ele quer ir embora ele vai mas muitos os que estão aqui pelo menos faz muitos meses que vivem aqui comigo com a família aqui e gostam da gente a gente coloca no ombro pega na mão beija os pássaros então a gente tem uma convivência harmoniosa e bacana depois eu vou fazer alguns vídeos para vocês de qualquer forma queridos irmãos vamos voltar ao foco certo então nós estamos aqui vivendo nós somos multidimensionais perfeito só que é difícil nós percebermos que nós somos multidimensionais é muito mais fácil nós percebermos quando a gente analisa sonhos quando nós estamos dormindo então o que que está acontecendo agora né por que muitas pessoas agora irão se interligar aos seus outros eus a sua própria representação a você mesmo vivendo em outras cenas outras realidades paralelas outras dimensões ao mesmo tempo então vamos lá vamos dar uma resumida né o que que está acontecendo as dimensões estão se entrelaçando a nossa multidimensionalidade também então vamos dizer que nós estaremos cada vez mais conscientes sobre a nossa unidade certo então abrindo esta consciência né multidimensional expandindo a nossa consciência nós começaremos a nos sentir como se às vezes aqui na terceira dimensão estando acordado nós não estivéssemos apenas aqui nós vamos nos sentir como se estivéssemos agindo em outro local em outro lugar realizando determinadas coisas e isto começa através dos sonhos então pode ver que alguns de vocês que sonham né que tem sonhos mais lúcidos vocês vão começar a sonhar tipo quatro cinco cenas diferentes no mesmo sonho então vamos dizer você assume uma multidimensionalidade sua uma faceta sua uma representação sua em um determinado sonho fazendo determinada coisa de repente você sai dali né você muda o sonho muda o quadro o local que você está e já está fazendo outra coisa em outro lugar com outras pessoas ao mesmo tempo e daí de repente você sai de lá e já vai para outro local já está não é que você vai para outro local você assume a sua representação a sua multidimensionalidade quer dizer você pula de vários locais que você está agindo né de alguma forma e você acaba vivenciando aqueles locais então você vai sonhar em um sonho isso acontece muito comigo você vamos dizer vive vivencia quatro cinco cenas diferentes e se continuar se persistir ainda mais e cada vez mais lúcido isso é muito interessante porque esta é o entrelaçamento das dimensões que nós acabaremos vivendo como no tempo antigo por exemplo há milênios atrás nós tínhamos esse poder vamos dizer aberto dentro de nós então quando nós queríamos por exemplo sair num astral ir para um plano extra físico né nós apenas sentávamos fechávamos os olhos e pum nossa consciência nossa alma o nosso espírito né saia do corpo e viajava pelos mundos certo então antigamente era mais fácil depois que houve a terra aterrou-se a terceira dimensão isso se tornou mais difícil principalmente quando nós fomos condicionados quando o nosso DNA foi limitado a duas fitas duas hélices que agora está se vamos dizer aumentando agora está vamos dizer evoluindo as nossas hélices novamente para nós termos essa multidimensionalidade podemos acessar também os planos espirituais adquirimos novamente vamos dizer destravarmos as nossas faculdades psíquicas de telepatia telecinese entre outras coisas então isso vai acontecer cada vez mais muitas pessoas ficarão confusas por causa disso elas não vão entender às vezes elas estão no plano físico agindo de alguma forma e vão se sentir que não estão ali que parece que o seu eu está em outro lugar fazendo alguma coisa muitas pessoas por exemplo vão ficar em silêncio por algum momento e ir pensando em outra coisa como se estivesse vivendo em outro lugar tendo contato com outros seres e isso vai ser vamos dizer vai acontecer cada vez mais então queridos irmãos por exemplo sobre o vídeo que estava dizendo sobre as linhas do tempo sobre o reset que está ocorrendo nas dimensões e que com o tempo por nós na terceira dimensão estarmos em um tempo diferente mais denso vai ocorrer aqui na nossa terceira dimensão então isso quer dizer que aguardem se preparem porque grandes mudanças na terceira dimensão irão ocorrer quem é um trabalhador da luz quem procura evoluir expandir mais sua consciência já terá este contato esse entrelaçamento que já está ocorrendo em outras dimensões outras pessoas que estiverem um pouco mais fechadas elas não vão compreender tanto e não vão conseguir se ligar tanto a este grande evento que está ocorrendo primeiramente no plano astral de qualquer forma todos em um determinado momento irão sentir aqui na terra e é por isso que nós estamos nos tempos finais tudo cosmicamente está se entrelaçando está se modificando está evoluindo está expandindo está vamos dizer assim nesta trajetória para uma mudança radical e isto como o próprio Cristo disse vai acontecer como ladrão na noite vai acontecer em um piscar de olhos vai acontecer de um momento para o outro por isso devemos estar preparados vibrando bem no amor vibrando alto nas melhores frequências nos melhores pensamentos nas melhores atitudes nos melhores comportamentos porque quando isso acontecer é a separação definitiva do joio e do trigo e aí alguns permanecerão vivendo na terceira dimensão em um mundo que irá ruir e outros estarão vivendo na terra em quinta dimensão em um mundo que irá evoluir que sempre estará evoluindo cada vez mais bom não vou prolongar mais o vídeo senão daqui a pouco amanhece aqui apesar que ainda é noite mas amo vocês queridos irmãos volto falar um pouco mais sobre esse assunto em outro momento enquanto isso eu peço mantenham-se centrados em seus corações amando viver amando a si mesmo amando tudo que existe ao seu redor todas as pessoas que estão ao seu redor mesmo aquelas pessoas ranzinzas que estão ao seu redor ame abrace beije porque se elas estão ao seu redor porque foram colocadas ali estrategicamente para você viver e conseguir ter provações provas e um caminho de evolução então nada é por acaso tudo que acontece tudo que está na nossa vida todos os acontecimentos são provações então agradeça por tudo que você viva agradeça as pessoas que estão ao seu redor mesmo aquelas pessoas que às vezes você não se dá bem mas se você mudar o seu jeito de olhar o jeito de pensar sobre isso você pode amá-la você pode beijá-la abraçá-la mesmo que ela fique empurrando você uma hora o coração dela internece certo a branda e daí a harmonia e a paz reinará sempre em seu lar tá bem é isso amados irmãos amo vocês muitas bênçãos e até a próxima vitória da luz amados amados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL